Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Hoje eu trago as minhas fragrâncias que eu tenho mais usado nesse ano de 2022. Foi um ano de pós-pandemia, um ano que eu trabalhei praticamente em casa e as minhas escolhas foram para fragrâncias mais confortáveis. E a primeira delas é a fragrância Biografia Inspire Perfumaria Natura. Ela foi lançada em 2016. A fragrância, ela traz na abertura o frescor da anistia. Na evolução, ela traz um floral delicado, cor-de-rosa e o fundo almiscarado. A fragrância é leve, delicada, intimista, fixa em média 4 horas. A próxima é a fragrância Essencial Perfumaria Natura, lançada em 1995. A fragrância traz um floral com toque frutado do pêssego. É uma fragrância adocicada, de intensidade moderada, fixa em média 6 horas. A próxima é a fragrância Glamour Just Shine Perfumaria Boticário, lançada em 2018. A fragrância, ela traz na abertura uma pera caramelada com toque de frutas vermelhas. A evolução traz um floral ajasminado, luminoso e o fundo tem um toque adocicado. A fragrância é um floral elegante, com toque adocicado, uma fragrância de intensidade moderada, fixa em média 5, 6 horas. A próxima é a fragrância Free Hugs Perfumaria Boticário, lançada em 2020. A fragrância, ela traz uma lavanda frutada, aromática, com violeta e aldeídos. É uma fragrância floral assabonetada, acolhedora, de intensidade moderada, fixa em média 4, 5 horas. A próxima é a fragrância Diva Perfumaria Eudora. A fragrância foi lançada em 2017. Ela traz na abertura o destaque da ameixa. Na evolução, traz a flor de laranjeira e o fundo um toque adocicado do caramelo. A fragrância é um floral adocicado, de intensidade moderada, fixa em média 5 horas. A próxima é a fragrância Diva Nui Perfumaria Eudora, lançada em 2020. A fragrância traz na saída a suculência da lixia. Na evolução, ela traz a cremosidade da avelã e o fundo adocicado, abalmelhado. A fragrância é floral adocicada, de intensidade moderada, fixa em média 5 horas. Esse foi o meu vício do ano 2022. A fragrância praticamente acabou, só tem um restinho. A próxima é a fragrância Bergamota e Flor de Laranjeira Perfumaria Granado. A fragrância, ela abre com o frescor da bergamota. A evolução traz o floral luminoso da flor de laranjeira e o fundo é almiscarado. A fragrância é fresca, intimista, leve, fixa em média 2 horas. A próxima é a fragrância Fantástico Circo Perfumaria Granado, lançado em 2018. A fragrância traz uma abertura fresca, com nuances verdes. A evolução traz um floral levemente talcado da íris e o fundo é almiscarado com toque abalnelhado. A fragrância, ela é um floral levemente adocicado, uma fragrância intimista, fixa em média 4 horas. A próxima é a fragrância Cajueiro Perfumaria Febo, lançada em 2018. A fragrância traz a abertura, a suculência fragrância frutal do caju. Na evolução, ela traz a alegria da flor de laranjeira e o fundo é ambarado com toque adocicado. A fragrância traz destaque o frutal do caju, uma fragrância de intensidade moderada, fixa em média 4 horas. A próxima é a fragrância Ana Furtado, perfumaria Jiquiti, lançada em 2018. Ela traz em destaque na abertura, frutas vermelhas, frutas vermelhas. A evolução traz o floral sofisticado da rosa e o fundo adocicado abalnelhado. A fragrância é um floral elegante, sofisticado, marcante, fixa em média 6, 7 horas. A próxima é a fragrância Gio Antonelli, perfumaria Jiquiti, lançada em 2020. A fragrância traz na abertura o frutal da nectarina. Na evolução, ela traz um toque de couro e o fundo almiscarado com nuances amadeiradas. A fragrância é leve, de intensidade moderada, fixa em média 4 horas. A próxima é a fragrância Luisa by Luisa Brunet, perfumaria Avon, lançada em 2017. A fragrância traz na abertura uma pera suculenta. E a evolução traz o floral sedutor e envolvente da íris. O fundo é ambarado, adocicado. A fragrância é um floral envolvente, adocicado, de intensidade moderada, fixa em média 5 horas. A próxima é a fragrância Radiante Espontânea, perfumaria Avon, lançada em 2020. A fragrância, ela traz na saída o destaque da groselha vermelha. Na evolução, ela traz o floral frutado, adocicado, da magnólia e o fundo almiscarado. A fragrância é um floral, fresco, intimista, fixa em média 2 horas. A próxima fragrância é o Olinda, perfumaria L'Occitane, o Brasil, lançada em 2015. A fragrância traz na abertura o destaque da mandarina. Na evolução, ela traz o frutal, encorpado e adocicado, do um bucajá. E o fundo, adocicado, abanilhado. A fragrância é um frutal, adocicado, de intensidade moderada, fixa em média 5 horas. A próxima é a fragrância Jeans, perfumaria Mahogany, lançada em 2017. A fragrância vai trazer na abertura frutas vermelhas. Na evolução, ela traz um floral ajasminado e o fundo, adocicado, abanilhado. A fragrância é um floral adocicado, de intensidade moderada, fixa em média 4, 5 horas. A próxima é a fragrância Jeans, perfumaria Mahogany, lançada em 2011. A fragrância vai trazer na abertura a suculência da lixia. A evolução traz um floral ajasminado e o fundo é adocicado, abanilhado, com toque de calhamelo. A fragrância é um adocicado, adocicado confortável, uma fragrância intimista, fixa em média 3 horas. Essas são as minhas fragrâncias mais usadas no ano de 2022. E eu quero saber de vocês, quais foram as suas escolhas para esse ano? Deixe aqui abaixo nos comentários. Então é isso, clica no gostei, se inscreva, compartilhe. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!